Bom dia, já são, não, qualquer coisa. Hoje custou-me imenso a sair da cama, eu tinha posto desgostada para as 8. No ano anterior eu punha sempre para as 8 e meia, por aí, e este ano quero começar mais cedo, para tratar das coisas de casa mais cedo, para começar a trabalhar mais cedo. Só que hoje, opa, não sei-vos explicar o que aconteceu, eu não me estava a conseguir levantar, eu estava tão mocada, tão cheia de sono, que eu não estava a conseguir me levantar. Foi uma coisa assim que eu nem vos sei explicar ao certo, mas pronto, já estou a retomar as coisas, acordei-me uma hora mais tarde, mas vamos na mesma fazer o dia compensar, porque nós não nos podemos deixar a bater por pequenas coisas. É uma das lições que também aprendi em 2021. E então, pronto, já estou a fazer ali o meu cafezinho e vamos andar assim uns dias com as sobras do passagem de ano, não é? Meu Deus! Mas pronto, vou tomar porque é almoço, vou-me arranjar e nós já falamos. Então, já fiz imensa coisa e agora parei para ir tratar do almoço e lembrei-me que como tomei banho ontem, lavei a cabeça e tudo, hoje estava no dia de preencher as francelhas com o Tato Brow, deixei-me mostrar-vos a embalagem. Tato Brow da Maybelline. Ai, Jesus! Já usei isto três vezes, usei na vez para Natal, usei, passá-los cinco dias, usei acho que foi na segunda-feira e voltei a utilizar hoje. O que é que eu noto? Quando vocês tomam banho, a água quente deve bater lá e o pigmento deve desvanecer mais rápido. Então, qual é a minha estratégia? Pintar num dia em que eu saiba que só passado um ou dois dias é que vou lavar o cabelo, porque eu lavar o corpo não tem problema, lavar o rosto desvanece, mas não tanto, porque é normal, gente, isto é um produto para durar três, quatro dias, se não me engano. Ok, já não tenho aqui a caixa, mas penso que sim, que é para durar três, quatro dias. Não, dois a três dias, peço desculpa. E ele dura bastante, eu fiz na segunda-feira, dia 27, creio, exatamente. Fiz a mim, fiz a minha mãe, só que a minha mãe foi tomar banho logo a seguir, então o pigmento desvaneceu muito. Mas a minha mãe adorou ver-se com aquilo. Eu à minha mãe deixei atuar 20 minutinhos porque eu tinha medo que ela não gostasse, que a sobrancelha da minha mãe é muito, muito fina. Ou seja, não dá para disfarçar muito bem que foi pintada aqui, sobretudo depois do arco até ao canto, não é? Não dá para disfarçar muito bem que foi pintada. E então eu fiz-lhe ela que estou bastante, portanto acho que vou começar a ter este ritual para mim, para a minha mãe. Estou a durar. Embora que isto tenha um tom nadinho, nada mais quente que o meu tom de pele, eu estou a durar. Claro que assim, parece-se ela o quê? Eu fiz-lhe uma tira, era a Frida Kahlo. Mas gosto bastante. Portanto, eu agora vou deixar atuar um bom tempo porque, pronto, eu tenho feito sempre um bocadinho a medo, meia hora, 45 minutos. Mas agora vou deixar estar porque assim, eu tenho também um bocado de receio que fique artificial, porque eu não gosto que fique artificial. Já mesmo para encher as francelhas, eu tento que fique o mais natural possível. Meto mais produto no arco que é o que eu não tenho. E depois aqui vou só mesmo com o restinho. E já agora tenho amado, amado usar esta pomada da Flor Mar. Tenho adorado. Ela vem com este pincelzinho, mas eu confesso que só uso esse pincel para fazer mesmo o cantinho do arco. E depois utilizo o meu pincel amado de sobrancelhas, que é esta Essence. Ele foi mega barato e é o meu favorito. Eu encomendoi agora na Shein, que deve estar para chegar, mais um para experimentar outra marca também. E mais barato, porque o da Shein ficam por 50 cêntimos. Portanto, é difícil manter esse preço. Se eu gostar muito dele, depois também deixo-vos o link ou no Instagram ou aqui em baixo. Mas gosto muito disto. Eu pentei sempre e depois vou e preencho. E eu gosto dele porque ele é um bocadinho maior do que o normal dos pincéis. Então, esta parte da frente ele faz-lo muito bem. O canto é que, como é grande demais, acaba por sair um bocadinho a sobrancelha. Por isso é que eu uso o pincel da pomada. Mas pronto, não sou muito de ter sobrancelhas muito carregadas, muito bem definidas. Não gosto muito disso. Eu olho-me agora ao espelho e não gosto. Até porque assim nota-se bem mais que eu tenho esta sobrancelha descaída do que esta. O que eu já aceitei na minha vida. Mas pronto, agora vou deixar atuar. Vou lavar o pincelzinho, deitar fora o cotonete. Recomendo-vos sempre para ter um cotonete pertinho de vocês. Aliás, eu até nem vos recomendo este. Recomendo estes da Primark, porque tem a pontinha bem fininha. Dá para vocês irem bem ao cantinho que querem. Eu tenho sempre cotonetes na minha penteadeira. Se é que isto é uma penteadeira. Muito improvisada, mas está top. Está super prática para aquilo que eu preciso. Espeiro com luz. Este comprei no AliExpress há imenso tempo. Ligo a ficha porque encontrei um carregador, não sei do que é, que encaixa aqui perfeitamente. Está top. E é isso. É assim que faço este ritual. E já estou falando em esse tempo. Mas houve muita gente que ficou curiosa. Houve muita gente que me perguntou. Houve gente que notou nos últimos vídeos que realmente, quer no Instagram, quer pelo Olho a Natal, que eu tinha alguma coisa. Portanto, era só para vos explicar. E agora vou tratar do meu almoço para continuar a fazer mais algumas coisinhas. Entretanto, pintei as minhas minhacas. Adoro esta cor. É assim um tom mais escuro, mas não é preto. Porque o preto não gosto. E pronto, estou-me a toda divagar muito. Desculpem-me. Vou fazer coisas. Ai, eu sou agora é que me apercebi. Estou com uma mola e estou com o cabelo assim. Agora vai. Agora vai. Porque eu não me apercebi que estava neste estado, não é? Não me lembrei que estava a gravar com vocês neste estado. Pelo menos estava assim, não é? Não tão... Mas pronto. Gente, é a realidade. É a realidade da pessoa. Enfim. Até já. Chegou, entretanto, cá a casa. Uma encomenda que eu tinha feito na XI. Eu já falei imensas vezes sobre esta loja. Tem peças inoxidáveis, espetaculares. Eu, neste momento, tenho esta argola. Costumo andar sempre com argolas da XI. E as argolas que vocês me veem é tudo XI. Esta argola eu tomo banho. Eu já tenho aproximadamente há um ano na orelha. E ela continua brilhante, bonita. A sério, são peças de muita qualidade. Eu tenho uma coleção já grande, confesso. E agora eu queria comprar mais para pôr em segundo furinho. Não sei se vocês se recordam que no início de dezembro, eu lhe amei a partilhar com vocês, acho que encomendei algumas argolinhas quando furei as orelhas e que estava mortinha para as usar. E agora estou usando estes assim brilhantezinhos porque eu acho que isto ainda não está 100% sarado. Então, troquei, mas troquei por outros anti-alérgicos. Não vá, não é, muito cuidado. Mais vale passar uns tempos sem andar com os brincos que se quer do que depois de não ter nenhum uso todo. Então, elas mandam sempre numa saquinha muito fofa, ok? Estrelinha aí o meu nome. E depois mandam sempre neste saquinho, que é sempre muito cheirozinho. Eu não sei que perfumeias, mas é sempre muito cheirozinho. E mandam sempre nestas bolsinhas. Eu guardo-as todas porque, quem sabe, eu não vá precisar nem a mais tarde. É sempre engraçado ter estas bolsinhas. Então, tenho ali todas que já recebi de encomendas. Então, eu encomendei, se não me engano, as argolas Benedita e outras, ai, não acredito. Eles mandaram-me um anel. Eu não pedi nem um anel, mas eles mandaram-me um anel. E o anel é lindo. Ok, não sei se vocês conseguem ver bem. Mas ele é lindo. Ai, nem de propósito, é o meu número. Olhem só. É a elegância deste anel. Ele deve ser ajustável, porque ele aqui é aberto. Vocês não conseguem ver muito bem, mas pronto, ele aqui é aberto. Ai, ele faz uma mão tão linda, tão delicada. Adorei. Adorei. É tão lindo, tão lindo, tão lindo. Já vai ficar aqui. Então, não sei que pedi umas Benedita. E depois pedi a outra. Ai, a outra que eu pedia, devia estar tola. Mas pronto, whatever, siga. Isto é muito pequenininho. Vai ser mesmo só mesmo para esta. Aqui, porque não cabe mais lá nenhum. Mas pronto, pedi-me as Benedita, douradas e prateadas. E são muito lindas. São muito lindas. Eu pedi-as para substituir as Flo. As Flo são estas que eu tenho aqui. Ok? E eu queria ter um bocadinho mais. E então... Pai, vocês não conseguem ver o detalhe. Elas são tão lindas. Pai, não dá para mostrar o detalhe. Deixa-me ver assim aqui, não. Não dá. Não dá para mostrar a beleza delas aqui. Elas são muito lindas. Têm uns bilhantes muito discretos. São muito diferentes daquilo que vocês estão habituados a ver noutros sítios. E eu pedi estas, mas eu acho que elas são bem mais pequenas que as minhas aqui em cima. E se são, vai ser um problema. Porque eu se calhar só vou mesmo conseguir usar no segundo furo. Porque eu acho que elas não são do mesmo tamanho. Ou são? Não, não são. Não são, são do mesmo tamanho. Engraçado, mas não parece. Ok? Está aqui as duas, não parece. Top. É isso. Se calhar já vou meter uma Benedita aqui em cima. Para variar. E as outras? Já não me recordo o nome das outras que eu pedi. Mas elas também são muitas giras. Ok? Eu não estou a atinar para abrir a argola. Vamos tentar outra. Elas no início é normal que gostem um bocadinho mais a abrir. Porque elas estão novinhas. E é uma das coisas que eu aprecio muito nestas argolas. É que vocês abram e fecham, abram e fecham e elas não perdem a força. Eu só tenho umas argolas que perderam um bocadinho a força. Mas foram as primeiras argolas que eu adquiri. Vejam só que coisa mais fofa. Já está aqui, já não sei. E eu compro sapinho dourado e prateado. Porque se eu quiser pôr a orelha toda prateada, ponho. Se quiser dourada, ponho. E estas meninas do céu. Isto é a coisa mais pequenina. Coisa mais pequenina que vocês vão ver à vossa face da terra. Mas no segundo brinquinho vai ficar fofinha. Na segunda ou no terceiro. Porque acho que ela no segundo é muito pequenina. Mas vou tentar. Mas acho que ela no segundo... Ela vai ficar linda aqui. Pronto, desculpem. Deu-me assim o funico. Mas pronto. Vou só fazer aqui no instante a experiência. A ver se ela me cabe no segundo furo. Porque ela é muito fofa. É muito pequenininha. Mas acho que para o meu terceiro furo vai ficar perfeita. Mas ela é muita gira. Muito gira mesmo. Eu tenho uma orelha gordinha, sabem? Então se calhar não é tão fácil de colocar a árvola. Mas ela já está colocada. Espera aí. Fica assim. É, aqui fica muito pertadinha bem. Ela fica mesmo muito justinha. Aqui vai ficar bem melhor. Oh pá, estou a adorar. E então o anel que recebi... Elas por norma... Não sei se fazem isso com toda a gente. Mas comigo. Como eu sou uma pessoa que estou sempre a comprar lá. Há sempre um miminho que elas enviam. Sempre, 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 sempre. E o que eu mais admiro... Eu agora estou a uma ver negra para tirar a árvola. Mas já está. O que eu mais aprecio na XI é que eles têm muito em atenção os nossos gostos. E então, quando mandam miminho, mandam sempre dentro daquilo que vocês gostam. Até hoje nunca fiquei desiludida. Portanto... Ai gente, eu estou muito faladora. Já estou outra vez em 6 minutos. Vocês vão-me matar. Vão-me calar. Vou guardar os meus brinquinhos. Mas estou mega, mega, mega apaixonada. A sério. Adoro. Se vocês quiserem assim... Esses adornos para pôr as orelhas todas a combinar e assim... É XI. Acreditem, é XI. Já passou algum tempo. Já estou a editar o primeiro vídeo. Eu sei que hoje é dia 3. Mas ainda não tinha conseguido publicar antes. E portanto, vou agora a editar para ver se amanhã retomo. Eu tenho estado bastante conversadora convosco. Espero que se mantenha. E agora, como lembrei, eu ainda não abri o calendário. Portanto, vamos-nos tanto buscar o calendário. Porque eu não abri hoje. E está a falhar. Está a falhar. E pronto. Vou abrir o calendário com vocês. Ai, cortei a cabeça. Desculpem. Ela está assim numa esquina de nada. Então, vamos procurar o dia 3. Porque estas letras são pequenininhas. E uma pessoa... É complicado encontrar o número 3. Acreditem. Isto é tão pequenininho. Que eu fico assim um bocadinho. Sem saber onde está o número 3. O número 4 está aqui. Portanto, amanhã já sei onde é que ele está. O número 3. É um coração grande aqui. Não sei onde é que está para ver o número 3. Esperem aí. Está um bocadinho. Ah, está aqui. Minus Closinho. Então, parece-me ser grandito. Ah, deve ser um sabonete. Isto que penso eu que é um sabonete. Ah, é um sabonete bem embaladinho. Ai, cheira tão bem. Ei, sabonete. Cheira muito bem o sabonete. Estou muito surpreendida com este calendário. Então, agora que abri o calendário com vocês, vou-me então despedir de vocês. Porque eu vou editar e depois vou logo dormir. Não vou fazer mais nada de desordinário. E, portanto, despeço-me já de vocês. Eu espero muito que vocês estejam a gostar. Eu sei que não é o começo, mas... Sei lá, decidi fazer diferente e fazer vlogs todos os dias em janeiro que quase ninguém faz. Portanto, um beijinho aqui embaixo. O que é que estás a achar? Se estás a gostar, se gostaste da novidade, se não gostaste, diz-me tudo aqui embaixo. Um beijo ao cabo e nós falamos-nos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho